I'm gonna like you Do que é que eles estavam falando? Quem era aquela pessoa? Ou meu irmão realmente tinha matado alguém? Eu ainda vou arrumar um jeito de acabar com você Você pode tentar, irmão Mas por agora Eu só tenho a dizer adeus, Nott Depois que a coisa foi embora, o meu irmão começou a chorar Tentei abrir a porta pra poder falar com ele, mas ela estava trancada Quem tá aí? Sou eu, o Steve Ouvi o som de seus passos se aproximando E logo depois o som da porta sendo destrancada E aí, amigão Tá tudo bem? Ele me perguntou, enxugando os olhos Com quem que você estava falando? Senti que a pergunta o deixou desconfortável Era só um amigo no Skype Não era nada demais Era óbvio que ele estava mentindo Olha só, amigão Já tá um pouquinho tarde Por que você não tenta voltar a dormir? Fiquei parado na frente dele por um longo segundo Antes de finalmente dizer alguma coisa Você realmente matou nosso irmão, Nott? Ele fechou os olhos Respirou fundo E ficou em silêncio por um longo tempo Responde A minha pergunta, Nott Olha Entra Já tá mesmo na hora de eu te contar o que aconteceu Descitei por um momento Mas receosamente caminhei pra dentro do quarto O fato dele não ter respondido que não pra minha pergunta me apavorava O medo de ter o mesmo destino que o meu irmão havia tomado conta de mim Olha, eu não sei nem por onde começar Olha Lembra de quando a gente era bem pequeno? E aí, eu, você e o Eric A gente brincava no quintal com uma menina que tinha cabelo laranja? Sim Eu lembro da Alex E você lembra o que aconteceu com ela? Ela desapareceu Antes do Eric Você matou ela também Olha Se eu te contar um segredo Você promete que não vai contar nem pra mãe e nem pro pai Eu não posso prometer isso, Nott Olha, existe uma chance de consertar tudo Pode ser que a gente consiga trazer o Eric de volta Eu só preciso que você guarde segredo, Steven Consertar tudo? Trazer o Eric de volta? Do que você tá falando, Nott? Promete Que você não vai contar pra ninguém Por favor Tá, tá legal Eu prometo Eu não vou contar pra ninguém Eu não vou contar pra ninguém